Fala galera, aqui é a PlusGames em pessoa, realidade, carne e osso, mais osso do que carne Então, estamos aqui com esse vídeo aqui pra avisar que vai vir um novo vídeo, o vídeo 100 Que é um especial que eu já preparei E vai ser bem, é bem legal o vídeo, foi um dos melhores vídeos, edições de vídeo que eu já fiz Apesar de que muitos youtubers já tenham feito muitas coisas sobre Minecraft Eu continuo fazendo assim pra quem quiser variar nas... Verem os vídeos, não sei, vê só os mesmos youtubers e sempre apesar de eles serem muito bons, muito bons eles são Eu assisto eles sim, eu confesso, e apoio também a causa deles, eu sei que nunca vou chegar no mesmo nível que eles Mas a gente tenta sempre, assim como muitos outros youtubers que não são os não conhecidos como eu Tenham no máximo oito, oito visualizações por vídeo Mas a gente não pode perder o foco, como sempre Então, pessoal, só vim pra mostrar meu rosto, tô brincando É, pareço o Feromonas, não pareço não O mesmo peso do Feromonas, só isso Então, pessoal, eu vou ligar aqui a câmera aqui, porque eu não sou muito tímido Então, até a próxima, talvez, nunca mais Fui!